A gente já vai começar falando de soluções para o trânsito. O contorno viário de Florianópolis é considerado uma das maiores obras viárias do país. Quando pronta, deve desafogar o trânsito na BR-101 entre os municípios de Biguassu e Palhoça. A nossa equipe foi conferir como está o andamento dessas obras. Uma obra de quase 3 bilhões de reais que deve retirar 30% do tráfego de caminhões do trecho da BR-101 entre Palhoça e Biguassu na Grande Florianópolis. O contorno viário deve ser concluído até dezembro de 2022. Para isso, a concessionária ainda aguarda a aprovação da NTT para o trecho sul em Palhoça, que passou por mudanças no projeto. São necessários três anos para executar essas obras dos túneis, os trevos do trecho sul. Então, começando em janeiro de 20 e dezembro de 22. Alguns trechos das pistas já estão pavimentados. Outros, o aterro ainda está em fase de adensamento, que é quando o solo baixa para depois receber pavimento. A gente faz o aterro, tem trechos que ficam seis a nove meses em processo de adensamento. Esse aterro vai acomodando até 90 centímetros. Quando tem essa estabilização, após esse prazo, a gente retoma as obras nesse ponto. Esse é o viaduto do trevo de interseção com a SC-407 aqui em Biguassu. Um dos seis ao longo dos 50 quilômetros de obra que vão dar acesso de entrada e saída de veículos ao contorno viário. Esse viaduto deve ser entregue até o final do ano para que os veículos possam trafegar aqui em cima e a obra do contorno continue aqui por baixo. Esperada há cerca de oito anos, agora segue em ritmo acelerado. Dos 50 quilômetros, mais de 34 estão em obras. São 1.300 pessoas trabalhando. E a Associação Catarinense de Engenharia tem acompanhado isso de perto. O mais importante que vem depois do cronograma é a qualidade da obra. A qualidade da obra, eu garanto que, como eu já tive muitas vezes lá, estou acompanhando a obra de perto, a qualidade da obra é irretocável.